Vandinha, Adams e Enid Sinclair viraram mães? Vandinha, eu tenho certeza de que nossas meninas serão melhores amigas! Não me importaria. Não acredito que estamos nos formando! O tempo passou tão rápido! Estou pronta para novas aventuras! Depois de se formarem na Academia Nevermore, Vandinha e Enid estavam começando a vida adulta em família. Eu aceito! Ai, estou tão feliz! Enid teve um casamento luxuoso e divertido. Sim, sim, eu aceito. Vamos acabar logo com isso. O casamento de Vandinha também foi bem sucedido. Vandinha, eu tenho uma ótima notícia! Então se prepare! Tcharam! Estou grávida! Uau! Você também está grávida! Ambas seremos mães! Fico feliz. Como você está, querida? O bebê chuta o tempo todo. Provavelmente será um jogador de futebol. Vamos ver! Nem se sua filha estiver interessada em esportes! E vou ter uma menina! Sim! Parabéns! Como está a futura mamãe? Então, sem queixas! Vandinha, olha só! Você está grávida de uma menina! Bem, aquilo não parece uma criança. Espera pra onde ela foi! Algo está errado! Ei! Isso não é um brinquedo! Ali está ela! Só que a bebê parece estar chateada com algo! É assim que ela sorri, como a mãe! Obrigada, doutor! Vério, qualquer momento! É hora de arrumar o quarto da minha pequena beleza! Vamos colocar o máximo possível dessas lindas flores em sua cama! As verdadeiras princesas devem rolar entre as flores! Minha filha também terá flores, mas especiais! A planta carnívora protegerá minha criança de qualquer convidado indesejado! Um Pikachu de pelúcia e uma linda Barbie serão perfeitos pra minha filha pequena! Monstros de pelúcia já estão esperando pela minha menina! Alguém está faltando! Agora todos estão aqui! Olha só essa coisa fofa! Com um móbile musical para berço, não será assustador pra minha garota dormir aqui! Exatamente o que você precisa pra ter sonhos doces! Meu móbile para berço foi feito sob medida! Ninguém jamais terá um igual a esse! Bem, oso, deite-se aqui! Eu preciso testar o berço! Só uma coisa! Ih, bebei! O berço está bom! Amor, vem aqui agora! Eu quero algo! Hum, hambúrgueres e doces? Nem pensar! Vamos lá! Não é saudável! Bem, isso não é suficiente! Porque se uma mulher grávida quer algo, deve ser só comida! Você está feliz, querida? Sim, agora está perfeito! Eu amo fazer as unhas dos pés! Escreva nos comentários qual é a cor do esmalte nos meus dedos mindinhos! Tô esperando! Eu quero comer! Agora! O que é isso? Algum pesadelo cor-de-rosa? Eu prefiro comer minhoca crua do que isso! Me dá náusea! Troque isso! Só um segundo! Bem, os gostos são diferentes, não é? Isso é melhor! Pelo menos dá pra chamar isso de comida! Embora eu não me importe em passar fome! Mas não hoje! É tão difícil ver que eu na verdade não vejo nada! Que comida você escolheria? Da Vandinha ou da Enid? Deixe nos comentários! Onde está o feioso? Eu tô entediada! Eu quero que ele me divirta! E você é um grande malabarista! Eu adoro fazer pedicure com peixinhos dourados! Peixinhos? Isso é pra criança! Eu escolho um peixe mais forte! Vai lá, piranha! Banho quente com óleos aromáticos cor-de-rosa! Não pra mim! Eu amo água gelada! Com um patinho tão fofo, tomar banho é muito divertido! Eu tenho algo melhor! A boneca voodoo é perfeita! Ai, minhas garras precisam de cuidados especiais! Obrigada, amor! Você é o melhor! É hora de fazer manicure! Carnívora, pode ir! Até as sessões de spa maternidade da Vandinha e da Enid são especiais! Hora de fazer compras! Meus olhos não aguentam! Assim está melhor! Fico imaginando o que Inid e Vandinha querem comprar para os seus futuros bebês! E é claro, o pequeno amigo assustador de Vandinha não vai perder um evento tão importante! Tudo é tão colorido! Sim, é como se os Rainbow Friends tivessem explodido aqui! Uau! Acho que achei! Ah não! É o último! O carrinho é meu! Eu vim primeiro! Preparar, apontar, vai! Uau! Esse conflito parece sério! Será que a amizade das meninas realmente acabará por causa de um carrinho? Com licença, posso ajudá-las com algo? Entendi, não posso! É melhor eu ficar longe delas por um tempinho! O carrinho é meu! É roxo! Não combina com você! Minha mãe vai ganhar! Eu não acho garoto das garras! Oi! Foi mais forte do que o normal! Essa dor não é nada agradável! Acho que começou! Relaxa! Olá, estou ouvindo! Alô! Estranho, seu silêncio! Ok, estou tendo... Uma visão! Vocês estão acampadas! Mamãe! Hum, ok! Meu carrinho! Máhahaha! Enid, a gente precisa sair daqui! Mas e o carrinho de bebê? Esqueça o carrinho! Corra! Nossa, elas finalmente foram embora! Ai, essas mãezinhas! Ah! Meu carrinho! Máhahaha! Não se preocupe! Você está em boas mãos! Fique à vontade! Não se esqueça de respirar! Estou respirando! Estou mesmo! Ótimo! Agora se prepare para empurrar enquanto eu mandar! E acima de tudo, repita depois de mim! Esse médico alegre me irrita! Por que é tão difícil ficar em silêncio? Eu também estou em trabalho de parto, sabia? Eu li que gritar aliviador! Último! Inid, seu bebê está vindo! Vandinha, vocês estão indo muito bem! Quando isso irá acabar? Parece que... Não! Vandinha, continue empurrando! Ele deve estar brincando comigo! Você está quase lá! Assim eu já posso sentir! Não relaxe! Último empurrão! Vamos lá, filha! É hora! Olha só como ela é adorável! Bem, eu tenho que admitir! Agora eu entendo o que é alegria! Inid, empurre! Faça mais uma vez! Aí está sua menina! Parabéns! Obrigada, doutor! Bem-vinda a esse mundo, meu pequeno tesouro! Ela se parece muito com você! Ela é sua pequena cópia! Vandinha, tenho certeza de que nossas meninas serão melhores amigas! Eu não me importaria! Bem, entendo de melhor pra vocês que elas sejam saudáveis! Já pedi para a diretora te dar nosso antigo quarto! Que legal! Foi assim que a Academia Nevermore ganhou mais duas novas alunas! Mas a história de Vandinha e Inid não acaba aí! Out Girl e Soft Girl convidam você para uma reforma para o visual Vandinha Adams! Estou tão feliz por sermos amigas! Hora do abraço, rabugenta! Ah, ainda não está no clima! Meu morceguinho, você é mais linda que a noite de Halloween! Conversando, meninas! Tentando socializar, pai! Tenha piedade! Precisamos separar as áreas de trabalho! Vou prender a princesa na cadeira mais tarde! O que você está fazendo? Tão crescida! Apenas seja uma boa menina nuvem de tempestade! Não mais que cinco explosões por dia, combinado? Minha barata fofa! Estou ouvindo! Até logo, nossa aranha de pesadelo! Ah, você está sempre no nosso coração gelado! Tchau! Que pais adoráveis! O primeiro elemento está pronto! Não tive sorte com a vizinha! Parece que teremos muitos dias sombrios! Para mim, um instrumento do caos! Sim, essa cor reflete perfeitamente meu estado de espírito! Boa ideia! Pode me emprestar seu rolo milagroso! Espero que você use para o mal! Você é muito educada! Vamos começar a reforma! Vou evocar um paraíso de framboesa fofa aqui! Uhul! Hum, design incrível! O que você está fazendo, dona das trevas? Mergulhe em transe e revele seus segredos mais profundos, rainha dos arcos! Você sabe como inspirar, Eve! Um pouco de iluminação para o reino rosa! Ah, ela está em alta! O ferro deve afugentar convidados indesejados! Acontece que é repugnantemente fantástico! Decoração de primeira! Desafio aceito! Você gosta das minhas cobras? Nota mil para o conforto geral do quarto! Bonito! E a teia é mais difícil de trabalhar do que eu pensava! Me solte agora, oito patas! Tanto unicórnio! Tudo bem, a gente e o Lucy está correndo para ajudar! Não sabia que insetos faziam prisioneiros! Tremam, bichos! Como vou terminar meu castelo de tristeza sem mãos? São garras! Deixe que eu resolvo o seu problema! Estou salva! Manicure acima de tudo, garota aranha! Bem, então... Obrigada! Bem, agora vamos encontrar um terreno comum! A maquiagem está pegando fogo, Lu! Esqueletos no armário é o meu melhor! Assustador! Evita com problemas! Eu não vou suportar esse pesadelo! Faz uma visita e já chega, boneca! Há coisas para fazer na minha cripta sem você! Roupa de cama fofa para os mais belos sonhos! Não vai fazer mal adicionar mais alguns detalhes interessantes! Brilhe, quarto! Para rituais! Jardim interno? Mole, mole! Henque, a tarântula! Em caso de festa! Ou melancolia! Estou esperando as flores da primavera, pessoal! Toda a charmosa companhia reunida! A atmosfera para o meu processo criativo, organizada! Dizem que o quadro de humor certo eleva seu ânimo! Fico feliz em admitir, a reforma foi um sucesso! A propósito, uma ideia de um milhão de dólares! Vamos nos juntar a eles! E agora entra a costureira! Estou brincando com uma agulha! Só preciso fazer alguns pontos caprichados! Você é um dispositivo útil! Vamos pendurar! O dócil ainda é melhor do que eu esperava! E soa maravilhoso! As cortinas de veludo escuro cheiram a uma crise existencial! Você ousa me impedir de escrever um romance gótico? Confira essa magia! Uau! Parece que é hora de ter um pouco de música! E que comece a diversão! Oh! Ai! Eu amo essa música! Vou mostrar a ela alguns passos realmente legais! Então vamos começar! Aquela condessa da tristeza está arruinando minha festa de novo! Eu mesma vou abaixar o volume do nosso cisne negro! É o fim da tortura musical! Iu! Eu pareço uma rockstar! Sensações estranhas! Ah não! Vamos voltar rapidamente! Ufa! É bom ser você mesmo! Uau! Um novo espelho sofisticado na casa da angústia! Eu não vou ficar para trás! Eu também vou fazer um belo artesanato! Com flores! Qualquer objeto fica alegre e elegante! Vamos prender os últimos botões macios nas bordas para que fiquem firmes um no outro! Por que não pensei em penas antes? Eu daria um belo roxinol! Sem mais distrações! Sem mais distrações! Eu enfio as penas e posso me admirar com força e força! Brilhante! Eu sou a mais bela de todas! Sério? Oh! Quem está aí? Você já adivinhou quem é a misteriosa convidada? Já se instalaram, senhoritas? Eu tenho uma surpresa para vocês! Tô tão curiosa! Presentes inesperados? Suspeito! Vamos ver o que você tá escondendo! E vi? Tudo bem! Se divertindo, companheira! Convite para o baile? Obrigada! Eu vou virar a rainha da festa! Eu esperava que houvesse uma bomba dentro! Preparou outro truque, nossa pequena travessa? Um evento entre pessoas comuns? Se isso é uma piada, então é uma piada ruim! Preciso inventar um look deslumbrante! Eu odeio eventos! Vejo você no baile! À noite vamos nos divertir! Mal posso esperar! Vamos fazer de você uma beleza, vizinha! Primeiro, troque de roupa! Não resista! Festa é uma festa! Além disso, com a ajuda dessa maleta mágica, vamos te presentear com uma linda maquiagem, amiga! Se eu colocar maquiagem, vai ser do meu jeito! Curiosa pra ver seus produtos! Todos os essenciais! Vamos começar! Com o meu tom escuro favorito, os olhos parecem um abismo impenetrável! E eu vou escolher uma sombra rosa bonita! Afinal, festa definitivamente não é hora de economizar brilho, sabe? Vamos enfatizar os lábios com meu batom vermelho! Não economize e faça camadas! A estrela da pista de dança deve brilhar! Então meu strass brilhante será muito útil! Uma femme fatal de fato! Mas agora vou compartilhar o segredo do principal de Eve! Seria imperdoável pra uma garota meiga como eu aparecer em público sem um gloss de morango! A primeira regra de uma dama é que você sempre pode adicionar mais escuro! E finalmente, vamos completar nosso visual de bruxa com maçãs do rosto acentuadas! Algo me diz que isso vai impressionar os comuns! Vamos brincar com uma dose extra de brilho? Eu vou iluminar o evento deles! Uma pitada de pó brilhante! E Lucy e a Bella tá prontas pra conquistar alguns corações! Lindo! De novo! Parece que a dança selvagem de Eve é o novo hit dessa temporada! Até a rígida diretor e o entregador de pizza abandonaram seus negócios! Ah, mamma mia! Um modesto símbolo de efeito! Outra visão! Esse é o meu quarto! Obrigada por me ajudar a achar ele! Ah, meu prazer! Bem, tenho que ir até mais! Tchau! Santo unicórnio! É horrível! Isso não parece um quarto, mas parece um depósito de lixo! Sim, estudantes de limpeza são incompatíveis! E eu não consigo olhar pra isso! Vou passar mal! Espera! Assim tá melhor! O mundo sempre parece melhor através de óculos cor-de-rosa! Eu posso imaginar o quão fofo meu quarto vai ficar depois de algumas reformas! Então vamos fazer uma lista do que preciso comprar! Fitas cor-de-rosa, tinta cor-de-rosa, muito cor-de-rosa! Eu vi um supermercado não muito longe do campus! Então esse é o meu quarto, hã? Como os proprietários anteriores podiam viver aqui com essa iluminação? Cinza, maçante, chato! Esse quarto não vai demorar pra eu ficar muito deprimida! Vamos adicionar um pouco de brilho! Que haja luz! Ah, não! Aparentemente a fiação do campus não foi feita pra tantos LEDs em uma sala! Ok, vamos às compras! Pronto! Tô quase terminando! Só faltam algumas coisas! Hum, qual dessas cores parece mais delicada? Espera encontrar algo aqui! Ui, um rolo neon! Comprei um pouco de tinta! Agora eu preciso escolher uma ferramenta pra pintar! Ai, um rolo rosa! Ei, isso é meu! É tão rosa! Por que você precisa? Na verdade é neon! Não é rosa e fofo que significa perfeito pra mim! Tem uma alça de neon, então é meu! A alça não é o principal em um rolo! Escuta, por que você precisa disso? Só não use tinta comum, mas spray enlatado! Você sabe o que vai ser certo pra você? Um pincel! Pinta cuidadosamente todas as superfícies! Pegue uma lata! Você pega um pincel! E spray! Meu céu! Ah, bom rolo! Vai servir, eu pego! Ei, pra onde foi? O que já comprou é por sua causa! Na verdade eu vi primeiro! Vídeo kawaii! Ai! Você de novo? Você mora aqui também? Ah, não! É improvável que Vic Neon e a Soft Girl Lucy tenham sonhado em se tornar colegas de quarto! Mas não há outra escolha! Sai da frente, Marshmallow! Sai você! Escuta, de qualquer forma vivemos juntas! Temos que fazer as pazes! Eu tenho algumas ideias sobre como podemos mobiliar o quarto! Eu fiz um quadro no Pinterest! Olha que penteadeira mais fofa! Parece que a garota Neon não tá feliz com as soluções de design da sua colega de quarto! Sim, certo! Sinto muito, mas não vai rolar! Eu nunca vou concordar com esse pesadelo de pelúcia! Muito Neon! Tira suas luzes de mim! Eu não vou fazer o que você quer! Eu também não vou fazer o que você quer! Parece que as meninas têm só uma coisa a fazer! Que é dividir o quarto ao meio e mobiliar sua parte em seu próprio estilo especial! Minha metade vai ser mais legal! Vamos ver isso! Ok! E a vez das paredes! Oh, uau! Elas são rosas! Sorte a minha! Eu nem tenho o que pintar! Lindo! O que há com a Neon? Parece muito trabalho! O quê? Que cor horrível! Já que não preciso pintar as paredes, cuido da decoração! Bem, vou remover isso por um tempo! Primeiro vou trabalhar com as paredes! Vou pintar elas com cores ricas e brilhantes! É muito espaço para os meus posters fofos! Eu já gostei! É incrível! Vamos continuar trabalhando! Nada de especial! Vou ter paredes estilosas! A garota Neon Vicky foi muito criativa ao projetar sua parte do quarto! Tá faltando alguma coisa! Já sei! Vamos desenhar isso! Vai ficar ainda mais legal assim! Além disso, nunca pode ter Neon demais! Aqui vamos nós! Boa! Quanto mais posters bonitos, melhor! E você não tem esses! Viu? Hã? Ahahahah! O quê? Eu não preciso das suas folhas! Você vai perder de qualquer jeito! Ah, não! Tudo bem, amanhã eu faço algo! Ai, foi só um sonho! E eu não tenho uma companheira de quarto de LED ambulante! Ah, não! Isso não era um sonho! Minha metade do quarto ainda vai ser mais bonita! O amor de Vicky por lâmpadas LED simplesmente não tem limites! Agora eu gosto daqui! O que é aquele trapo que ela trouxe? Nossa, que bom que o mercado tinha tudo que eu precisava! Só espere! Vou mostrar essa lâmpada o que é design de verdade! O tule comum parece muito chato, mas com laços de fita rosa, imediatamente se torna cem vezes mais charmoso! Ah, isso vai ficar ainda mais fofo do que eu pensava! O que que é isso aí? É isso! Esse é o dócil da minha cama! Então veja e inveje! Ei! O que é tão engraçado? Vá brincar com bonecas! Uau! Não acredito! Bem, quem tá perdendo agora, ô nossa garotinha LED? Ainda não terminamos aqui! Isso mesmo! E você já tá perdendo! Oh, o que é isso? Ví que sua tinta tá na minha metade do sofá! Aquela gota? E daí? Preciso fazer alguma coisa com isso agora! Ah, mas o quê? Ai, tenho uma ideia! Eu tenho esse cobertor de nuvens fofo! Vai dar certo! Hum, perfeito! Eu também tenho um cobertor, mas a cor é normal! Hum, o seu é muito simples! E o meu tem até um laço! Laço? Espera um minuto! Eu tenho neon! Claro, porque você não tem imaginação suficiente pra mais nada! Isso é engraçado! Como tá o seu nó de fita agora? Meu laço é melhor de qualquer maneira! Oh, o que é aquilo? Os fios dela estão na minha parte! E isso não vai funcionar! Parece que as meninas simplesmente não conseguem parar! Um novo tapete macio é exatamente o que eu precisava! Só preciso decorar ele! Então agora parece simplesmente mágico! Desafio aceito! Legal! Gostou, sua vizinha? Adicionando umas penas cor de rosa e o tapete tá pronto! Não é páreo para o meu! Isso mesmo! O meu tapete é melhor! Não é verdade! Prepare-se pra perder!